oi 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 pessoal tô eu aqui de uma paradinha em paraibuna indo para maçaguaçu vou estar mostrando para vocês umas orquídeas umas plantinhas que tem por aqui tá que eles vendem então vou estar mostrando para vocês viu vamos lá nosso primeiro dia de viagem em nosso primeiro vídeo vamos lá amores aqui é uma horta ó uma horta orgânica olha os alface linda horta em mas suculentas aqui no sol dá uma olhada suculentas aqui no sol a lindeza hein e umas orquídeas aqui lindas não tem o valor mas eu tô mostrando para vocês a lindeza das orquídeas e aí e aí e aqui tem mais umas flores A lindeza da gérbera. Calanchói. Lindas. Aqui tinha mais plantas, mas agora deu uma diminuída, tá? Diminui os cachepós, diminui as plantas, mas eu estou mostrando para vocês o que tem, tá? Para a gente se distrair um pouco. Nosso momento de terapia. As suculentas. Os cactos. Os antúrios. Os antúrios tão lindos, viu? Vários vasos de antúrios. O rosa, o vermelho, o branco, o antúrio mini. Os antúrios. Uns artesanatos, amigas. Os cestos de vines. Os cachepós. Churrasqueiras. Ovos. Ovos caipira. 15 reais a dúzia. Olha que graça. Adoro ficar tira. Aqui. Tem os bulinhos lindos. Lindos bulinhos. Olha. Lindos. Uma zamiocuca. Tá linda, linda, linda essas zamiocuca, viu? Muito, muito linda, hein? Tem samambaias. Tá muito quente. O sol tá muito forte. Muitas samambaias. Outras amigocuca. Que lindô, né, hein? Entra aí no comentário. Comenta comigo, amigas. O que vocês acharam dessa paradinha aqui em Paraibuna? Olha que arranjo mais fofo. É isso aí, pessoal. Arranjo muito, muito lindo. Beijos. Até o próximo vídeo. Olha que flor mais linda. Um arranjo do pneu aqui na frente. Olha. Nossa, amei, viu? Que florzinha mais linda. Olha o arranjo do pneu, amigas. Lindo, hein? 3, 2, 3, 3. Por favor.